TROFÉO DE DEUS Escolhas não ficar de braços cruzados, esperando para veres o que acontecerá lá no futuro, pelo contrário, batalhes, batalhes muito pela realização de cada um dos teus sonhos, a começar de agora, deste radiante presente que a vida te deu de presente. Ninguém mais, a não ser ti próprio, pode determinar as tuas limitações, por isso, nunca desistas de nenhum dos teus objetivos, mesmo que aos teus olhos e aparente entendimento, tudo pareça estar perdido. Se tentares, se persistires, verás que és capaz de fazer coisas incríveis, que podes superar enormes obstáculos e venceres todos e quantos desafios surgirem em tua carreira. Queres ser uma pessoa realizada na vida? Amarra-te a uma meta e te desprendas dos teus medos, nunca permitindo que sejas influenciado negativamente por pessoas sem sonhos e objetivos, pois, a maioria daqueles que opinam por tua desistência, nada mais quer que tu sejas sedentário e derrotado como eles são. Tu sabes quais são os passos mais importantes a dares em tua vida? Tu sabes o que te fará feliz quando alcançares? Então, movido pela fé, pela esperança e pela coragem, ignora o que te ignora e segue a tua marcha firme e forte em busca daquilo que pede o teu coração. Descobrirás, por tua perseverança, em breve tempo, que a verdadeira felicidade não está em vencermos para arrancarmos aplausos de uma grande e barulhenta plateia, mas sim sentirmos na alma, mesmo que no silêncio de uma aparente solidão, a paz que a riqueza não compra e também o quanto é bom deitar e dormir, tendo a cabeça acomodada no travesseiro da honestidade e a consciência aconchegada nos preceitos da justiça de Deus, nosso Criador e Inspirador, aquele que faz de sua alegria a nossa força e de sua palavra o nosso maior troféu. A Criador e Inspirador A Criador e Inspirador